Vassouras amanteigadas com livros da matemática e sal e mortadela Ratos de terno e chapéu de chocolate e água sanitária Esse lugar me lembra muito aquele lugar que eu costumava beber leite condensado E saborear quitutos feitos por uma tartaruga bilíngua Procurando diversão senhor? Espero que você tenha grana para compensar essa sua cara feia Uma galinha? Eu não via uma desde que eu estive naquele zoológico de alienígenas e sobrancelhas Como é que é? Galinha? Eu vou querer os meus ovos com bastante cimento e unhas de pardal Vocês ainda fazem omeletes com suco de aranhas? Eu sou alérgico às aranhas púrpuras que tocam violino Você não tem nada melhor para fazer não? Eu ainda não descasquei uma baleia Mas foi por causa das lâmpadas fosforescentes e os cocôs de cachorro Deu fora daqui que você está espantando meus clientes Eu não sabia que as galinhas agora eram empresárias e compravam vinhos e cadeiras de massagem Que atendimento péssimo dessa farmácia Eu ainda estou aguardando o meu omelete e unhas de pardal Saudades do tempo em que as galinhas atendiam e cuidavam melhor dos seus papagaios E aí E aí E aí